Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Mês de outubro é mês de observar a Lua. Eu sei que outubro está acabando, mas aqui está o vídeo. Em todo o planeta Terra, observadores são convidados para se reunirem e observarem a Lua. Geralmente em um final de semana. E assim comemorando a Noite Internacional de Observação da Lua. Desde 2010 é realizado essa celebração. Então já fui no observatório, vi a Lua em vários telescópios, assisti uma palestra sobre a Lua e agora estou gravando esse vídeo. De outubro de 2018 a dezembro de 2022, a NASA marcará o 50º aniversário do programa Apollo. Que pousou uma dúzia de americanos na Lua entre julho de 1969 e dezembro de 1972. Sem se esquecer da primeira missão tripulada, Apollo 8, que deu uma volta completa em torno da Lua em dezembro de 1968. Cerca de 400 mil pessoas trabalharam no programa Apollo, uma série de 33 voos espaciais de 11 anos, incluindo 6 que alcançaram a superfície lunar. Vamos ver as missões que ajudaram a levar o homem à Lua. Missão Apollo 1 foi uma tragédia. Dia 27 de janeiro de 1967, a primeira equipe da Apollo, Gus Grissom, Ed White e Roger Schaff. Quando fazia simulação na rampa de lançamento na Flórida, dentro de uma cápsula, na atmosfera de 100% de oxigênio. A cápsula se incendiou e os três tripulantes, lamentavelmente, vieram a morrer. Apollo 7, a primeira missão que chegou ao espaço. 11 dias durou a missão, uma série de testes foram realizados dentro da espaçonave. E o primeiro programa de TV foi transmitido a partir de uma nave espacial. Os três tripulantes pegaram o resfriado, mas completaram sua missão e voltaram em paz para a Terra. Apollo 8, essa missão foi suspensa. A NASA estava mais preocupada com os russos. Será que eles podem chegar antes de nós na Lua? Ou será que estão apenas tomando vodka? Então a NASA mudou sua missão para a Saturn V, ou Saturn V, como queira. Apollo 8 seria uma missão não tripulada, habitando a Terra. Mas Saturn V levaria o homem para a Lua. Na verdade, os homens. Eram três. Jacó e Jeremias. Brincadeira. Eram Frank Boyman, o comandante. William Anders, piloto do módulo lunar. E James Lovell, piloto do módulo de comando. Esses astronautas não pisaram na Lua. Apenas orbitaram um astro prateado, em uma viagem de 20 horas. Na véspera de Natal de 1968, a equipe fez a leitura memorável do livro de Gênesis. E para todas as pessoas de volta na Terra, a equipe do Apollo 8. Apollo 9. Essa missão teve por finalidade fazer testes para que os astronautas pudessem pousar na Lua. Os testes foram feitos na órbita da Terra, fazendo de conta que a Terra fosse a Lua. Apollo 9 levou para a órbita da Terra um módulo lunar. Separando do módulo de comando, e voaram, separado por seis horas, testando os sistemas do módulo lunar. O astronauta Rusty Schweitzker fez a primeira caminhada espacial fora da nave para testar os trajes espaciais que os astronautas usariam na Lua. Apollo 10. Essa missão foi realizada na órbita da Lua. Um ensaio completo para o primeiro pouso da Lua. Mostrando até mesmo o acoplamento inicial entre o módulo lunar na primeira transmissão em televisão a cores no espaço. O módulo lunar voou por oito horas, a 16 quilômetros da superfície da Lua. Passando pelo Mar da Tranquilidade. Esse mar é tão tranquilo que nem água possui. Apollo 11. Finalmente o pouso na Lua, em 20 de julho de 1969, o homem pisou finalmente em outro mundo fora da Terra. Ney Armstrong e Buzz Aldrin, depois de desviarem de uma cratera lunar e um campo de pedergulhos, pousaram na Lua e exploraram a área por mais de duas horas. Não tinha muita coisa para fazer lá, então coletaram algumas rochas, um pouco do solo lunar, plantaram uma bandeira, fizeram algumas experiências e deixaram também uma placa escrita Viemos em paz por toda a humanidade. Ninguém leu a mensagem. Ney Armstrong pronunciou a célebre frase Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Na verdade foi um passo para a Lua, agora a ousadia ao salto, destino Marte. Mas antes de ir para Marte, vamos continuar com a missão Apolo. Apolo 12, entre outras missões, estava a de recuperar as peças do lander robótico, Surveio 3. Apolo 13 foi um fracasso com sucesso. Com sucesso porque a nave espacial explodiu e os tripulantes tiveram que improvisar. Usaram o módulo lunar para o escape e voltaram em segurança para suas casas. Apolo 14 pousou na Lua. A tripulação passou mais de 9 horas fora do módulo lunar. O astronauta Alan Shepard percorreu mais de 9 mil pés de distância. E isso é muito, não chega nem a 3 quilômetros. Enquanto caminhava pela Lua, Shepard puxava seu carrinho de mão com seus apetrechos científicos. Apolo 15. A missão que levou um rover na Lua ficaram mais de 18 horas fora do módulo lunar e bateram no recorde de distância. 27 quilômetros. Scott testou a teoria de Galileu. Fechou cair um martelo e uma pena. Os dois caíram ao mesmo tempo no chão. E não é que o italiano estava certo? Apolo 16. Essa missão também teve um rover para andar sobre a Lua. Na volta, a viagem ganhou uma caminhada pelo espaço. Quem fez a caminhada? Foi quem? Ken Mattingley. No piloto do módulo de comando. Essa caminhada foi necessária para recuperar o filme da câmera do módulo de serviço. Apolo 17. A última missão da Apolo. A tripulação ficou mais de três dias na Lua. E com essa missão, Apolo 17, encerra-se a corrida do homem para a Lua. São viagens caras, longas. Muitos heróis morreram, sem mesmo terem saído da Terra. E a tecnologia atual permite o homem estudar não só a Lua, mas muito mais longe, usando missões não tripuladas. E, portanto, mais seguras. Essas intrépidas viagens fizeram o homem sonhar, buscando ir mais longe, conferindo a beleza e as maravilhas do nosso universo. O homem não passeia pelo espaço como nas praças da cidade, mas com a sua ousadia e ajuda da ciência, envia verdadeiros robôs pelo sistema solar. Duas sondas já estão saindo do sistema solar. Enviando para nós, meros espectadores da ciência, toda a beleza e a curiosidade que nos acerca neste universo maravilhoso. Eu sou o Héctor e esse foi o meu vídeo. Deixe o seu like se gostou deste vídeo e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. Até a próxima, pessoal. Fui! 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 Fui!